Um ambiente de negócios que está se transformando muito rapidamente, não tem como o papel de ninguém não se transformar. E é exatamente a mesma coisa para os profissionais de RI. Então, na minha cabeça, a principal habilidade do profissional de RI, hoje, que se torna cada vez mais importante, é conseguir captar as mudanças que estão acontecendo no ambiente de negócios em geral, como isso impacta a empresa e o que isso impacta no papel do próprio RI, para ser mais específico. Quando a gente tem, por exemplo, o crescimento da importância dada ao SG por investidores, um dos principais filtros que deveria captar isso com grande velocidade, conseguir transmitir e contaminar toda a cultura da empresa, tem que ser o profissional de RI. Só que esse é um exemplo de algo que, em alguma medida, já aconteceu, mas que eu acho que, em grande medida, vai continuar acontecendo nos próximos anos. E acontecerão outros. Então, o que eu vejo é que um dos papéis do RI que se tornou mais importante é conseguir mostrar como uma empresa deve se posicionar internamente para que ela esteja pronta para lidar com os desafios e oportunidades externos, não apenas presentes, mas que vão acontecer ao longo dos próximos anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí